Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje eu vim testar junto com vocês essa máscara Blackhead da Pilaten. Essa máscara aqui eu já mostrei ela no vídeo de comprinhas, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir. Eu comprei ela na loja da Pathy, a loja Menina Mulher Makeup e eu paguei R$10,00 nela, R$9,90 se eu não me engano, gente. Eu não tenho certeza, mas acho que foi R$9,90. E aí hoje eu vim testar ela com vocês. Ela é assim, essa embalagem preta, um sachê. Eu já vi que tem delas de tubo normal, mas aí eu comprei essa pequenininha para testar e ver o que eu acho dela, tá? Eu estou com a pele limpa já, eu só fiz uma maquiagem nos olhos, né, para eu não ficar com cara de nada. E fala que o indicado é, você acabar de sair do banho e aí você aplicar a máscara, tá? Como eu já tomei banho já tem um tempinho, eu lavei meu rosto com sabonete só, tá sem nada, dá para ver até as marcas das espinhas horrendas. E eu peguei essa toalha, eu molhei com água quente, com água morna e eu vou deixar um pouquinho no meu rosto, um minutinho mais ou menos, para os poros ficarem mais fáceis, abrirem mais fáceis, tá? Para poder sair os cabelos. E pronto, já fiquei um pouquinho. Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor os cravos. Então, para vocês verem como é que é, tá? Eu vou fazer um cortezinho nela. Fala que ela rende bastante aplicação, acho que três ou quatro aplicações. Vou fazer um piquezinho bem pequenininho, porque dizem que ela faz uma sujeira do lado, porque ela é bem pretona, gente. Ela é bem preta e ela é bem líquida. Então, terminei a aplicação, ó. Eu apliquei assim com o dedo, ainda ela tem uma quantidade aqui. Eu acho que dá para me aplicar mais umas duas vezes ainda, porque ela espalha bem. Então, com pouca quantidade, você consegue espalhar bastante, ó. Eu passei aqui no nariz e nas bochechas, porque é a área que tende a ter mais cravinhos no meu rosto. Dizem que pode passar tanto no rosto todo, como só no nariz. Mas eu decidi passar dessa vez assim, no nariz e aqui na bochecha. E da próxima vez eu vou passar no rosto todo, para ver qual é o efeito, tá? E agora é só esperar ela secar por completo. E aí ver quando ela secar por completo. Aí eu volto aqui para ver se tirou os cravos, se não tirou. Então, agora ele já está todo seco. Toda a parte seca, ele fica meio que repuxando conforme vai secando. E agora eu vou tirar aqui para ver o que vai acontecer. Nossa, gente, é muito da hora. Sai tudo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ficam os pontinhos brancos. E dizem que esses pontinhos são cravos, mas tipo, tem muito pontinho branco. Não sei se dá para mostrar. Olha. Saiu, gente, bastante esse daqui, ó. Esses resíduos que ficaram para você tirar com demaculante depois, tá? Ó, não saiu todos os cravos, né? Mas saiu bastante, principalmente nessa área aqui, ó. Saiu bastante os cravinhos. E o que eu vi falar é assim, que não sai tudo de uma vez. Mas tipo, se você fazer uma ou duas vezes por semana, aí ele já vai limpando e vai saindo bem mais, tá? E eu vou fazer outras vezes para tirar o restante. Imagine se eu gostei, porque pela primeira aplicação saiu bastante cravinhos. Primeiro saiu bastante, é meio nojento, mas funciona mesmo, então. Tirou bastante. E eu acho também que eu posso usar uma camada muito fina. Eu acho que se eu fosse uma camada um pouco mais grossa, ia sair bem mais. E também os daqui, ó. Os da bochecha saiu bastante. Que era menorzinho, né? Mas eu gostei bastante. Eu recomendo sim o produto, porque eu acho que eu vou fazer mais vezes e aí vai ficar bem melhor depois, tá? Então, como eu já falei, eu comprei na loja da Patrícia. Custou R$9,99. Vou deixar o link da loja aqui para quem quiser comprar. Este foi o Testam, essa máscara Blackhead junto com vocês. E foi isso. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho